Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, né? Vamos estar mostrando um pouco da nossa rotina aqui, a parte da manhã. Espero que vocês gostem do vídeo. Roda a vinheta aí! Então, nós já acordamos, né? O mozão saiu para trabalhar e ficou eu e o Otávio. Eu vou dar aqui uma organizadinha na casa, vou mostrar tudo para vocês, depois fazer a tarefa com ele, a gente brinca um pouquinho, faz o almoço, né? Arruma ele para ir para a escola e é isso. Vamos estar aí mostrando para vocês. Nos acompanhem aí! E aí 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 Prontinho então pessoal, acabamos de ter. Vamos terminar aqui de organizar a nossa casinha, né? Agora fazer a tarefinha ali com o Otávio e aí eu mostro tudo para vocês. Então pessoal, agora eu vou sentar aqui com o Otávio para a gente fazer a tarefa aqui juntos. Então, vamos lá! Tchau, 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 tchau. Então pessoal, acabamos de fazer aqui a tarefinha, né? Agora a gente dá uma descansada, daqui a pouquinho tem que tomar banho, fazer almoço, para organizar o Otávio para ir para a escola e vamos mostrar aí tudo para vocês. Então é isso aí, nos acompanhem aí. Então pessoal, nós vamos começar aqui a fazer um almoço, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já coloquei aqui uma linguiça e uma batatinha para fritar aqui na fritadeira e agora eu vou fazer aqui umas verdurinhas, um suquinho de laranja e vou estar mostrando aí. Então olha aqui para vocês verem, né? A linguiça e a batata eu acabei de colocar aqui. Vai demorar um pouquinho ainda e agora eu vou começar a fazer as outras coisas. Música 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 Então pessoal, eu já organizei aqui a nossa mesinha, né? Já coloquei a saladinha ali. A nossa fritadeira aqui também já está quase terminando a parte dela, né? Com a linguiça e a batatinha. E aqui a nossa verdurinha também. Então pessoal, aqui está o nosso almoço, né? Nossa saladinha, verdurinhas, uma batatinha frita e a linguiçinha, né? Suco de laranja, peps, que é o que a gente gosta bastante de tomar aqui em casa. Então, vamos aproveitar aí. Alguns momentos depois... Então gente, já terminamos aqui de almoçar e agora a gente vai dar uma organizada aqui na cozinha e eu vou estar filmando aí tudo para vocês. Vamos lá então. Música 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 Então pessoal, aqui está a nossa cozinha, né? Já bem arrumadinha. Agora é só a gente dar uma descansada. Dois mil anos depois... Então pessoal, já demos uma boa descansada aqui e agora é hora de retornar aqui aos estudos. Então me acompanhe aí que eu vou mostrando para vocês. Vamos lá. Música Então pessoal, vamos encerrando o vídeo por aqui, né? A gente agradece a todos que assistiram aí o vídeo por completo. Deixem aí o seu like, deixe o seu comentário, né? Se inscreva no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.